O dragão começou a perder força. O índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial do país, desacelerou em junho e aponta para um cenário um pouco mais favorável na economia nos próximos meses. Aqui na capital gaúcha, a taxa calculada pelo IBGE deu um sinal ainda mais positivo. O IPCA fechou o mês com deflação, ou seja, na média, os preços diminuíram na capital. Num cenário de crise econômica, o Estado fechou o mês de junho com queda de 0,02% nos preços. A diminuição na conta da energia elétrica foi fundamental para a deflação, mas outros fatores negativos também influenciaram. Segundo este economista, a diminuição na renda das famílias e o desemprego crescente tem mudado o comportamento do consumidor. No momento que a gente observa, em alguns meses, deflação pode estar significando, por trás desse fenômeno, uma redução do consumo. Ora, não só o gaúcho, mas o próprio brasileiro, ele perdeu muita renda. Nós estamos aí com desemprego em alta, nós estamos aí com 12 milhões de brasileiros que estão desempregados. Isso provoca um rombo no orçamento. O governo federal espera fechar o ano com a inflação em 7%, mas só no acumulado dos últimos 12 meses, ela já chegou a 10%. Para que o Estado atinja as expectativas nacionais, outras deflações serão necessárias, como, por exemplo, no preço dos alimentos. A alimentação, como sendo um componente fundamental, ela vem pressionando também o índice de inflação. Se depender dos próximos meses, a produção das culturas de inverno, como o trigo, deve colaborar com um cenário mais positivo. A expectativa da FEPAGRO é de temperaturas médias que oscilem entre 10 e 16 graus, o que deve favorecer a safra. O prognóstico para esses próximos meses, agora julho, agosto e setembro, são condições dentro da normal climática. Comparativamente ao ano passado, por exemplo, nós temos temperaturas mais baixas, um pouco mais baixas e precipitação também um pouco mais baixa. Então, com essas temperaturas amenas ou típicas de inverno, a tendência é que haja uma boa produção de frutíferas também no Estado. Apesar dessa expectativa, o consumidor corta o que é possível. Tu pode, hoje em dia, optar para comer mais frango, menos carne vermelha, que é a que está mais cara, um porco de vez em quando. Eu acho que nunca se fez tanta economia dentro de um lar, numa cozinha, como está se fazendo. Olha, eu já cortei bastante coisa. Por exemplo, a costela eu já deixei de botar no fogo, porque está muito cara.